Boa noite, a paz do Senhor a todos. Hoje eu estou em tabela para a glória do Senhor Jesus, 10 de outubro de 2024. Ali está o posto e o hotel KS, logo vai vir um retorno. Eu estou hospedado na casa da Emãs Céu Maria, do irmão Nilce, da família. Então, depois do retorno para passar para a rua do lado de baixo da pista, vai vir o posto e tabela. Depois, o ponto de referência, pastor Raimundo Sena, é as autopeças Colatina. A primeira esquina, do lado de cima, segundo o portão, a casa da Emãs Céu Maria, onde eu estou hospedado. Então, essa aqui é a Itabela. Como diz o pastor Ivan, a cidade mais bela. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, amanhã nós estamos indo para a vitória, estado do Espírito Santo. Para mais uma missão, né? Pregar a palavra de Deus. Então, hoje eu tenho o privilégio. autopeça Colatina, a primeira esquina, segundo o portão do lado de cima, pastor Raimundo Sena, é onde eu estou hospedado, na casa da Emãs Céu Maria, irmão Nilce. Então, nós estamos aqui hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus. que em tudo dei graça. Só o Senhor é Deus. Boa noite. Lá está, pastor Raimundo Sena. Depois da autopeça Colatina, a primeira esquina, aquele muro cinza com branco, é onde eu estou hospedado. A honra e a glória do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus.